Deus abençoe a noite, Pai Aleluia, Senhor Venha com o Teu Espírito Santo, Pai Abra, Senhor, nossos olhos Para que possamos ver, Senhor A Tua glória, Senhor A Tua grandeza, Pai Querendo te adorar, Senhor Na beleza da Tua santidade, Pai Nos conceda, Senhor, esta chance, Pai Aleluia, Jesus Preciso tanto de uma chance Sei que o chão não é o meu lugar Estou cansado desta escuridão É por isso que eu te espero É por isso que eu te clamo Filho de Davi Aleluia, Senhor Te clamamos dessa noite Ele é tanto olhar pro céu Vou tentar a beleza do meu Deus Diferente da atitude de novo Quero ver porque eu creio Porque eu tenho fé Eu queria tanto receber A cura, o milagre, eu quero ver Gritarei o Seu nome com muita fé E Ele me atenderá Me colocará de pé Abra, abra os teus olhos Na minha missão Eu preciso ver, eu quero ver Aquele que me ajudarei E eu tô me dando 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 E eu quero ver E eu quero ver Aquele que faz um milagre Aquele que faz um milagre Aleluia, Senhor Um mês deu de Deus E você faz um milagre Faz um milagre Eu comente de impacting Quero ver o que eu tenho, porque eu tenho fé Eu queria tanto receber a cura, um milagre, eu quero ver Me darei o seu nome com o meu pé, ele me atenderá, colocará em pé Mata, mata os meus olhos, a minha amizade Mata, mata os meus olhos, a minha amizade Mata, mata os meus olhos, a minha amizade Quero olhar em sua face, esse é o meu sonho Ver a tua glória, ver a tua glória Esse é o meu sonho Atenção 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 Eu quero te, eu quero te, aquele que faz o milagre Eu quero te, eu quero te, aquele que faz o milagre Amém.